A gente vai falar um pouquinho sobre a suspensão dos consignados, o que vocês vão conseguir fazer referente a isso. Pessoal, então vamos começar já? Olha só, o que é esse tal tema, o que é essa questão que foi aprovada da suspensão dos consignados por até 120 ou 180 dias? Pessoal, a lei que fala mesmo sobre a suspensão dos consignados, essa lei ainda não houve movimentação nela na Câmara, mas outra possibilidade de suspensão dos consignados foi aberta e vocês já vão conseguir usufruir dessa possibilidade. Qual é a possibilidade, Aline? Essa possibilidade veio e surgiu através da lei 14.181 de 2022, que já é lei que não precisa passar por nenhuma aprovação, então é só usufruir, mas ela não tem sido muito divulgada. Então por isso que muita gente ainda nem sabia que já é possível você conseguir suspender os seus consignados porque ela não estava sendo muito divulgada. Como que vocês fazem, então, através dessa lei, pessoal? O que vocês vão fazer? Essa lei, ela é aquela lei que fala sobre o superendividamento. Ela fala que vocês conseguem aí ajuizar uma ação e muita gente tem falado que só existe a possibilidade de vocês conseguirem usufruir dessa suspensão via a ação judicial, mas não é verdade, viu? Vocês podem conseguir via a ação judicial ou procurando o PROCON aí da cidade de vocês, informando que vocês não têm, né? Qual é o percentual de comprometimento da renda de vocês, então juntem aí os comprovantes de quanto vocês pagam de empréstimo consignado, de dívidas, água, luz, telefone por mês, todas as dívidas fixas aí que vocês têm por mês e quanto vocês recebem. A partir disso, pessoal, se for ver a PROCON, ele vai chamar vocês para uma reunião, para uma audiência ali com a outra parte, né? As partes envolvidas e vocês vão propor de imediato a suspensão dos consignados aí por tantos dias. Então, o máximo que vocês conseguem aí é a 180 dias. E aí vocês solicitam essa suspensão para depois de 180 dias vocês retornarem com o pagamento da dívida dos empréstimos de vocês. Isso também vai funcionar, pessoal, pela via judicial. Então, como essa lei já é lei, já está valendo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, quem quiser anotar um número, já vou dar um minutinho aqui para vocês correrem lá, pegarem uma canetinha, que é a lei, pessoal, é a lei 14.181 de 2022. Para quem quiser pegar, esse é o número da lei que vocês vão falar lá com o PROCON e vão falar também. Para distribuir essa ação na justiça, vocês podem ir atermando a ação ou via advogado ou procurando um defensor público, tá? E aí vocês distribuem a ação alegando superendividamento e pedindo aí a suspensão dos pagamentos por até 180 dias. Essa lei, pessoal, ela fala que vocês propõem as condições de vocês. Uma das principais condições é a suspensão dos consignados. A outra condição muito interessante é que vocês podem fazer uma proposta. Vocês mesmos escolhem, calculam, se organizam, ou advogado de vocês, para que vocês consigam diluir aí o débito de vocês em até 5 anos. Olha que legal, gente. Muito interessante, não é verdade? Olha só, vocês vão pegar essa dívida, esse débito, e vão fazer uma proposta de pagar ele, além de suspender os pagamentos por até 180 dias, vocês podem propor a suspensão, mas um recálculo dessas dívidas, desses empréstimos aí, por até 5 anos. Então, vocês têm uma possibilidade dupla aí de conseguir ter uma respirada. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Quem tiver com dúvidas sobre isso, vocês podem me chamar aqui. Vou explicar bem, assim, um resumão do que vocês vão fazer sobre isso. E aí, vocês vão partir para cima, para quem estiver precisando aí. Vocês já me falam aqui nos comentários, gente. Tem alguém que está precisando dessa suspensão que vocês acham que vai ajudar bastante? Porque é algo bem simples mesmo, tá? Então, vocês vão pedir o advogado, ou o defensor, ou o PROCON, para entrar nas hipóteses ali da lei do superendividamento, que é a lei 14.181 do ano de 2022. E, através dela, vocês vão fazer a proposta de suspensão dos pagamentos por até 180 dias, tá? E aí, o que vocês quiserem propor também, referente aos empréstimos de vocês. E aí, o que vocês quiserem proporcionar? 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 E aí, o que vocês quiserem proporcionar?